Não tive como entrar aí pela entrada principal Esse vídeo vai ser mais engraçado do que eu pensei Falando em Nordeste, um estado que a gente basicamente não explorou Cara, a gente explorou muito, principalmente a cidade lá da Bahia A gente já reagiu aqui diversas vezes a cidade da Bahia Uma cidade em que a gente não reagiu A gente não explorou É Ceará, é o estado de Ceará, entendeu? Principalmente Fortaleza, sobre a sua capital Fortaleza Que realmente é uma das melhores cidades que existem no Brasil E claramente a gente vai ver aqui Eu não esperava isso de Fortaleza Cheguei em Fortaleza, veja o que aconteceu aqui Segundo a proposta do vídeo Moçambicano Que foi para o Brasil, está tendo as suas primeiras impressões com o Ceará Desculpa, com a Fortaleza E ele vai dizer aqui para nós Se é ou não é seguro uma cidade para se viver, falou? Então, para todos os cearense Um abraço para todos vocês É isso aí, parceiros Vamos ao vídeo Dá para ver que ele está no centro da cidade No vídeo de hoje Moçambique Valeu, hein? Fim Chegamos aqui no Shopping Guatemi Shopping Guatemi Conseguimos fazer aqui o levantamento de tudo Por que o olho desse maluco está tão vermelho assim? Espera aí Nosso documento de residência Ah, ele é residente no Brasil Cara, legal, legal, bem legal Aí pode me seguir no YouTube também De Moçambique para o mundo Aí dá uma forcinha Valeu, hein? E aí pessoal Como sabem, promessa e dívida E dívida no apadreço Hoje estou aqui Diretamente aqui de Fortaleza Aqui no bairro de Parangaba E estamos aqui para mais uma aventura E para essa aventura aqui Como sabem Terá que passar muito tempinho aqui em Fortaleza Para poder desbravar muitos lugares Para poder trazer para todos vocês Então espero que todos vocês gostem aqui Dessa aventura Como podem ver Estou realmente aqui em Fortaleza E agora, né? Caminhando aqui para Esse shopping que tem por aqui É grandão É preciso De banheiro E só posso encontrar banheiro aqui Aqui nesse shopping E esse shopping Estarei partindo aí para outro lugar Se eu só ver aqui Está limpo Ele está muito parecendo aqueles nacionalistas africanos Sabe aqueles nacionalistas Para quem já leu a história da África Ou já assistiu algum vídeo sobre a história da África Boa parte dos nacionalistas africanos Usam o cabelo assim, né? Limpa Samora Maché usava assim Samora Maché é o líder mais Foi o líder mais prominente De Moçambique Agostinho Neto usava assim Jonas Savimbe O líder mais prominente Também usava assim Então O clima vai ser super diferente Estamos Praticamente fora do interior Também tem bikes alugável Um lugar Estou pensando aqui Se vocês não sabem Esse shopping aqui É o shopping do Parangába Aqui eles estão no boi em baixo Eu estou precisando de banheiro Estou muito a verdade E Daí que A primeira coisa que eu vou fazer Que eu não falei Eu tenho que ir à polícia federal Para poder levantar O meu documento de identificação Aqui no princípio O meu visto de residência Eu fiz ele em fevereiro Era suposto que até Maio eu já tivesse recebido O documento maio Não recebi Então Vou Antes de desprovar aqui os lugares A primeira coisa que eu vou tentar fazer Vai ser Eu tentar Levarar esse documento Porque Vai ser um documento Que vai ser muito preciso E Em muitos lugares Provavelmente Vão me exigir aí Para poder ter acesso Então Não tem como Eu fazer essas aventuras Sem Sem esse documento Então Primeiro Vou entrar aqui no shopping Depois Entrar no shopping Vou sair Para aquela Para aquele terminal Do ônibus Para pegar o ônibus Que vai me levar Ao lugar Onde tem lá O shopping O terminal É esse aí Que vocês estão vendo Já já Voltaremos aí Para o terminal Agora precisamos Entrar aqui no shopping Para poder aproveitar O banheiro Antes de pegar o ônibus Porque Estou com prezentado O ônibus Vai ser muito Demorado Para chegar Lá onde eu vou Para levantar O ônibus Então antes Quero entrar aqui Aproveitar o banheiro E só depois E só depois disso Cara Estou falando muito De banheiro É que é Comeste que é Tá sacada Tu não está na conta Que é que tu comeu rapaz Conta para nós Para o shopping O shopping de Guatemi Que é onde fica A polícia federal Shopping Guatemi Só abre 10 horas Não tive como entrar Aí pela entrada Principal O ônibus O ônibus O ônibus Eu estou Rodeando aqui Andando em movimentos Circulares O oridouro aqui Do shopping Muito grande Muito grande Parece não De fim Vira aquela máquina Ali É um carão Sim Agora sim Me sinto Super leve Acabando Oh nada Os quatro primeiros minutos Do vídeo Foi Delicado Uma cagada Cara Inscreva-se no nosso canal Inscreva-se no meu canal Inscreva-se no canal De semana Vamos ver o vídeo Vamos ver o banheiro O banheiro é esse Vocês podem ver Bem limpinho Bem limpinho Aqui tudo bem E assim Organizado Aqui no shopping É isso daqui Vamos continuar E agora vamos Ao terminal de ônibus Para pegar os ônibus Que vai nos levar Até ao shopping Guatemi Que é onde fica A polícia federal Bora Agora Agora caminhando aí Para o terminal De ônibus Pessoal Aqui Muitas pessoas Dizem que Fortaleza É uma cidade Muito perigosa Inclusive Eu já ouvi Muitas pessoas Falando Pessoas conhecidas Pessoas No YouTube Na redes sociais E tal Mas vocês sabem Que a polícia Não são iguais Para todos Para todos E nem todos Nós temos a mesma sorte Então decidi eu mesmo Me atrever A vir aqui em Fortaleza E gravar sozinho Então vocês vão poder tirar As vossas próprias conclusões Através desses vídeos Aqui Sobre Como é que é Lá Então vocês vão tirar aí Vão ter noção de como é que é E vão ver se é possível Andar por aqui Sozinho Se é seguro Ou não Então tudo ficará Aí eu posso dispor É isso Terminal de ônibus É aquela lá Que vocês estão vendo Lá A frente Tem um nomezinho Bem ali em cima E Tem duas formas De poder chegar lá No terminal Estando aqui A primeira forma É usando aqui Essa fonte Que vocês estão vendo E a segunda forma É atravessando a estrada Mesmo assim Na raiz Atravessando a estrada E porém Eu vi que De ser Atropelado Mas Eu em particular Por conta aqui Da circulação Os carros Até que pararam Compararam Vou atravessar Mesmo assim Na raiz África é um continente Que tem 54 países No país Então não é continente No país É país no continente É país no continente É moçambique Moçambique Valeu Peguei o drive Peguei o drive Como Peguei o drive Miguel drive Aí pode me seguir No youtube também De moçambique Para o mundo Aí dá uma forcinha Valeu Peguei o drive Peguei o drive Vem ali na entrada Para poder entrar Aqui Deve que pagar 40 reais Vai ser o valor Que eu vou usar Para pegar o ônibus Pagando ali Não preciso pagar Mais nada Por aqui dentro É só procurar o ônibus Que vai me levar Até onde eu vou Eu acho que é 7x7 Eu tenho que ir para Liga de mim Só que não tenho Assim tanta certeza Então Acho que fica lá No canto Vou chegar lá Para perguntar Para o pessoal 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 Deve que pagar E por aí Vamos ver Então É isso aí Fiquem atentos E vejam como é que O negócio Funciona por aqui As 7x7 Fica Fica Essa rodovia Também grande Não sei não Deixa só atravessar Está aparecendo aqueles ônibus Que a gente viu Em Brasília Para perguntar Para quem é de Moçambique Este tem o Wi-Fi É parecido com o parque Da capital Não Capital de Moçambique Fala capital de Moçambique Comboio 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 De gênero Os números são esses Que ficam Bem Aqui em cima 77 Acho que fala no fundo Quer dizer Se ele perde Perdeu a viagem Se ele perdeu o número Perdeu a viagem Sei não Vamos ver O que você vai dar Ser realmente Isso Aqui ou não Né Não é Muito bem Enganado Não é 77 É 0 41 E fica Mais ou menos Numa dessas filhas Que vai tendo Aqui na frente Né Então Vou procurando Aqui Para poder ficar Na filha Acho que Vai ser Aqui nessa filha Pessoal Enfim Chegamos aqui No shopping Guatemi E levamos Praticamente Uma hora Para sair Do terminal De ônibus lá De Parangaba Para chegar Até aqui E foi Praticamente O mesmo tempo Que levamos Para sair De redenção Lá no interior Para chegarmos Até Parangaba Ou seja Percorremos Cerca de 60 km É uma hora Saindo de redenção Para Parangaba E percorremos 13 km Saindo de Parangaba Até aqui É o shopping Guatemi E levamos Praticamente Uma hora Isso aí É um sinal De que Acho que Não vamos Prezar muito Os aerónios Para isso Não vamos Nos atrasar Bastante Não vamos Conseguir Fazer melhor A gestão Do tempo Assim sendo Provavelmente Na minha volta Lá para O meu próximo destino Vou pegar O Uber Eu não quero Pegar o Uber Por questões Econômicas E por questões Ambientais Vocês sabem Que maior parte Dos problemas Ambientais Que nós Emprendamos Onde hoje São provocados E aí Pela queima De combustíveis Fósseis Como ocasi Ativistas São maluco Do aquecimento Global Eu não queria pegar Um caro Um Uber Um caro Que pode levar Até 4 pessoas E eu não queria Ter que ocupar Esse carro Sozinho E também Não queria pegar Uma moto Porque uma moto Com esse skate Nas costas Acho que fica um pouco O nível de segurança Reduz-se um pouco Porque há risco De eu ainda Ficar para trás Com o meu skate Aqui Até porque Os Uber Eles entram Em cantos Assim muito apertados Em altas velocidades Assim sendo Vou ter que mesmo Arriscar Pegando um Moto Tactic Uber Táxi Ou Moto Tactic Para poder me Movimentar Por aqui Então Aqui estou No shopping Igual de mim Vou virar A câmera Para que vocês possam Ver Para que possam Ter noção Como é que é o lugar Está vazio É a mel É assim É muito Muito top Vocês podem ver Aqui Para Essa Estrutura Aqui Parece que ela Foi feita Para você Ver a parte de trás Aqui dá Para Se espelhar Eu estou Bem Por aqui Né Lugar É muito Muito Bonito Mesmo E eu recomendar A todos Seja Visitar Aqui Que não Iam Se depender Dez Cheguei No Brasil Para mim Esse aqui Tem sido O Maior Acho que É o maior E o melhor Shopping Que eu já Visitei Né Nós vamos Seguir Por aqui Para poder Nos pegar O elevador Também vai O monte De cache Electronico Na Polícia Federal Polícia Federal Fira Para o Subsol E aí Poder Pegar Esse elevador Vai De elevador Incrível Que parece Está descendo Aqui Vamos esperar Estar descendo E vão Pegar Chegou E bora Entramos Aqui E eu vou Para o Subsolo Aqui Olha Que Estou Bonitinho Né É Espera O shopping Está no Subsolo Prova Chegamos Então Desculpa 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 Chegamos Mas Eu acho Que Ainda Ainda Falta Ainda Falta Não Estou No lugar Estou Deveria Ir Ainda Falta Pronto O Subsolo Estou Para Ele Meio Andar No Pro Subsolo Então Tico Esperar Ele Descer Aqui Para Ir Até O Subsolo Enquanto Isso Aproveitem Só Que Tenha Uma Vista Aqui Do Lugar Dá Para Fumar Um Pouco Aqui Ele Deveria Entrar Na Terceiro Dá Uma Esperada Esperando Ah Show De Bola Entramos Subsolo Dá Um Que Vai Agora Sim Tá No Subsolo Estamos Agora No Lugar Certo Pessoal Polícia Federal É Bem É Bem Aqui Bem Pertinho Assim Sim Eu Acho Que Vou Ter Que Parar A Gravação Para Poder Entrar Aqui Na Polícia Federal Não Não E Da Aqui Vou Só Procurando A Procurando Aqui A Saída Para Que Eu Possa Pegar O Uber Embaixo E Da Aqui Vamos Já Começar As Nossas Aventuras Porque Já Estamos Completamente Legais Para Andar Por Aqui Ninguém Pode Nos Parar De Qualquer Maneira E É Isso É O Passe Livre O Shopping É Bem Grandinho Né Muitos Passos Vamos Supor Que Você Recebeste Residência Aqui No Ceará Em Fortaleza Qual Esse Mesmo Documento Você Pode Ir Em Qualquer Part Do Brasil Ou É Residência Estadual Às Vez Assim Por Por Visto De Procurar Emprego Por Visto De Emprego Por Favor Façam Questão Em Me Conex Nos Comentários Será Bem Legal Loja Por Aqui Minda Loja Interessante É É É É O Shopping É Muito Grande Mesmo Acho Vou Para Lá Vou Poder Pegar Lá Mais Para Frente Tem Escada Relante Olha Só Para Isso Aqui É Muita Geometria Madeira Isso Aqui Muito Bonito Mesmo Não Sei Se Isso Seria O Pátio Ou Não Mas O Lugar É Extremamente Bonito Extremamente Lindo Por Aqui Tem Um Monte De Lojas Dá Para Fazer Muita Coja Para E Que Para Sá Da Estás Sao Ne Bro So Alty Chiar Cumera El Góma Co O Zé E Tal Mógino Ainda Múințe Dó Nó Dó Nó Dó Múin Dó Múin 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 Dó Dó Múin Aici Cáda Pó Múin Cáda 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 já está a nossa saída vamos partirmos e outras cidades do Brasil a gente vê aqueles vídeos assim do alto, então não, vamos ver dentro da cidade como é que é então é isso aí, inscreva-se no canal ative-se na sua inscrição e partilhe o vídeo com as pessoas interessadas o link do canal do vídeo está aqui na descrição caso vocês quiserem ir para lá, falou? é isso aí, nos vemos na próxima, tchau!